Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês, gente? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui e já quer te convidar para fazer parte dessa família, se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like aí. Mais um vídeo, né? Não sei bem o que vai acontecer nesse vídeo não, viu, gente? Vou encerrar aquele vídeo lá em casa, o vídeo de hoje para vocês. E estou indo aí com esse rapazinho passear um pouco, que ele está ali na atoleira ali. E nós vamos dar uma volta. Eu vou na casa da minha irmã. Eu vou na casa da minha... Eu vou na casa da minha irmã, nós estamos indo aqui de pé. Minha psicóloga furou o pneu, né? Para variar. E aí nós estamos indo aqui de pé. Aí eu estou deixando ele vir nessa motoquinha dele. Eu estou indo de pé. Acabou que eu faço até uma caminhada. Mas eu vou mostrando tudo para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Então é isso. Vamos embora para o vídeo. Bora passear. Bora fazer uma caminhada. Gente, a chuva aqui está feio. Eu vou ter que esperar o Cris, porque aqui tem um monte de buraco na frente. É o Titio, mamãe? Cachorrinho? Vamos ter que descer aqui para poder passar. Está cheio de buraco. Cheio de água, mamãe. Vou passar ele aqui. Gente, marrei eu com a cordinha para me ajudar ele na hora que estiver na subida. Gente, agora já são 10 para 7. Acabei de olhar aqui no celular. E olha para você ver, não sei se na cidade 6, mas aqui 7 horas antigamente para mim já era noite. E eu acho super estranho, porque não é hora de verão. E agora ainda 7 da noite, praticamente, ainda está claro. E aí... Ó, cuidado. Vem. E aí nós estamos continuando o nosso passeio aqui. Eu estou ajudando ele a subir aqui na calçada, marrer a corda e está vindo um monte de vaca ali. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Meu Deus, será que essas vacas vão correr atrás de nós, Cristof? Gente, as vacas, ainda bem que elas estão atravessando para colar. Vericórdia. Vou correr atrás de nós. É a vaca. Não é cavalão. Cuidado. A vaca. Ai, gente, finalzinho de tarde. Finalzinho de dia é começando a escurecer, né? É tão bonitinho, né? O céu é o mais lindo. É muito lindo. Nossa, Deus. Gente, chegamos do nosso passeio. Espera aí, mamãe. Deixa eu mostrar. Olha o que nós trouxemos lá da minha irmã. Ela acha que está vermelhinho de acerola. Só quando está à noite nós só trouxemos essas aqui. Depois eu vou mostrar. Vou voltar lá para mim pegar mais outras. Eu quero fazer popa para congelar. É acerola, mamãe. Isso está bom. Já chega. A bola, a bola. É acerola. Aí eu vou... 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 Lavar e vou guardar. Eu quero fazer a popa, né? Batendo o liquidificador e já guardar prontinha para fazer suco. Bater com leite. Eu gosto demais com leite. Uma delícia, né? Gente, outro dia por aqui. Tudo bem com vocês? Agora já é mais... Já é tarde. Já é quase uma hora da tarde. É... Gente, hoje... É... Agora é tarde. Já estou até lavando as vasilhas ali. Já consegui lavar a roupa. Vou mostrar para vocês como que está o sol aqui hoje. Vou lá fora mostrar para vocês agora. O sol hoje está quente aqui, sabe? Mas já estou vendo umas nuvens ali. Estou aproveitando para poder lavar as roupas. Eu lavei as últimas roupas do Felipe. Ele ia embora ontem, gente. Só que daí quando ele chegou lá na rodoviária, o ônibus não tinha vaga. Acho que porque o pessoal está voltando de férias, né? Férias escolares, aí não tinha vaga para ele ir. Mas agora duas horas ele já vai. Aí eu já estou fazendo almoço. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. O que eu vou fazer hoje, agora à tarde. Tá bom? Então vamos dar continuidade nesse vídeo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Estou aqui já lavando uma louça aqui, ó. Já estou lavando. Coloquei um arrozinho aqui no fogo. Lavando mais umas... Vou tirar esse leite aqui que eu fervi e colocar na leiteira. Vou lavar essas louças aqui também já, né? Como eu falei. Oi, gente. Eu estou querendo limpar a minha geladeira. Olha como que ela está. Vou ver se ela desliga ela ali para mim. Por causa que os meninos fez o favor de derrubar açúcar aqui, ó. Aí eu vou aproveitar. Vou limpar logo ela. E ela já fica limpinha. Porque eu gosto de lavar. Tirei aqui o outro forro da mesa que estava de novo. Já para levar. Já veio o plástico ali. E eu estava fazendo aqui o meu charrifa. Meu nome é da neném. O charrifa que eu estava fazendo aqui. Que o pessoal estava mandando os nomes para mim. Os números que ele queria. E aí eu estou fazendo o charrifa, né? Porque não vai poder fazer chá revelação... Chá fralda, essas coisas. Aí eu vou fazer charrifa mesmo. E vou limpar fogão. Vou mexer aqui na casa, né? Que a dona de casa não para não, né, gente? É desse jeito. Aqui a máquina já está trabalhando. Já está enxaguando. Bora ver. E ela só pega aqui, ó. No médio. Se eu tirar daqui do médio e colocar no G, no grande, ela... Não sei o que acontece lá atrás. A mangueira do temostato dela sai. E ela não enxaga. Ela não roda. Aí ela já só vê que só solta na água. Solta na água. Aí ela tem que centrifugar. Vou... Vou mostrar meu dia aqui para vocês. A minha tarde, na verdade, né? Então, espero que vocês gostem. Bora lá, então. O Aero está pinou o lote. Olha, tudo limpinho. Gente, eu sonho que o dia que meu padrasto era escarro daqui. Porque eu estava tampando minhas plantinhas ali. Hoje eu molhei minhas rosinhas do deserto. Que estavam aqui todas sem... Sem molhar. Falei, a gente tem que molhar mais, tá? Porque como eu coloquei ela aqui debaixo, a água quase não pega na hora que chove. Olha o tanto que ela está linda. Saindo um monte de brotinha, olha. Já para dar as florzinhas. E essa aqui é uma rosa que eu ganhei. Aqui, aquela... Já saiu aqui a sementinha. Eu vou até ter que plantar. Aquela vás que estava aqui já saiu. Agora essa aqui eu estou com a dó dela, tadinha. Nossa, não sei o que eu faço. Estou querendo tirar ela ali do toco ali, olha. O toco dela ali. Do caldex dela. Cortar e plantar de novo. Porque senão ela vai morrer. Já para você ver. Olha, está tudo limpinho agora. Hoje eu liguei para o homem de novo. Para ver se ele vem tirar esse toco daqui, gente. Porque aqui é a casa do vizinho, olha. Ali tem um buraco ali no... No cano, ele tem cachorro. Aí a água vem, olha. Desce tudo para cá. E ficou um cheiro tão ruim de xixi aqui. Aí, olha. Limparam tudo. Tudo bonitinho. Tudo limpinho. Soltou as galinhas um pouco. Soltou as galinhas. Gente, você não acredita que o Eros fez. Quebrou meu... Meu pé de jaburandi. De lavar o cabelo. Ai, que raiva. Aí eu deixei aqui para aproveitar pelo menos essas folhinhas. Que eu já dei de lavar o cabelo. E aí? Está tudo assim, um solzinho quente. Quente, 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 quente. A minha serrinha que eu amo. Que fica ali. Só fica só a pontinha dela. Até a hora que eu vim para cá para não ficar olhando para ela. Eu sou apaixonada nessa serra. Nossa, Deus. É muito linda. Gente do céu. Como que eu queria que esse celular mostrasse pelo menos 10% de tanto que essa serra é linda. E é isso. Vou mostrar o meu dia aqui para vocês. Deixa eu dar continuidade ali. Acabar de lavar a louça. Fazer o almoço. Porque o Felipe vai ter que ir embora, né? Vai ter que viajar. Ó, também que eu mudei aqui, ó. Tirei esses caixotinhos também agora de manhã. A Paloma derrubou minha planta. Essa planta estava linda, gente. Ela veio e derrubou minha planta. E eu sou doidinha em planta. Gordo demais. E aí eu coloquei aqui minhas plantinhas aqui, ó. Deixei aqui no cantinho perto da máquina para não pegar sol. Aí olha o tanto que essa aqui está saindo as fozinhas. O tanto que ela é linda. Então é isso. A Paloma derrubou minha planta. A Paloma derrubou minha planta. A Paloma derrubou minha planta. Ela veio e a planta. Ela veio e a planta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, é disso aqui que eu tô falando, só foi eu falar a máquina transbordóia, a água onde que tá aqui em cima aqui, aí ela vai sair na água aqui, ó, e vai descer na água e ir embora. Agora eu vou colocar pra centrifugar, pra não gastar essa água aqui pra mim lá, enxagou esse plástico da mesa e fazer as outras coisas, né? Ah, hoje eu vou plantar minha cebolinha também, que eu ganhei do meu sobrinho, que ele me deu, vou plantar ali, lá fora, lá aproveitar, plantar pra ela coisar. A bicicletinha com os meninos deu poesia, tadinha. Até o cilinho coisou, ele foi andar, gente, o pneu foi e estourou. Ô, meu Deus do céu. Gente, outro dia por aqui, ontem, depois daquela hora que eu tava lavando as louças lá, não sei se é isso a sequência, eu... foram as meninas lá do... da... da prefeitura, pra fazer o cadastro do Cristo, num programa aqui, daí da cidade, pra ele tá participando e eu também, né? Como gestante. Ignora o barulho da minha bicicleta. E daí ela ficou lá em casa, acho que umas meia hora, uns 40 minutos, a Aline, a outra menina lá, e daí eu... aí começou a chover, aí a... como eu ia limpar a geladeira, como eu ia limpar a geladeira, já tava muito frio pra eu mexer com água, que era quase 5 horas da tarde, aí eu deixei ela desligada ontem, aí quando foi hoje eu liguei, só que agora eu tô aqui, aí agora já é quase 10 horas, eu vim aqui na minha consulta do pré-natal, aqui no postinho, porque aí hoje, na hora que eu chego, eu já acabo de mexer com o que eu tava mexendo, né? Limpar a geladeira, eu faço tudo o que eu tava fazendo, tá bom? Então eu vou entrar aqui agora, eu vou consultar, vou mostrar pra vocês aqui, vou ver se eu mostro mais alguma coisa aqui, tá bom? Então é isso, bora lá. Gente, eu acabei de sair dali do portinho, né? Ali é o portinho. E eu cheguei um pouquinho atrasada, 18 minutos e... 18 minutos atrasada, e a mulher disse que não tinha como me atender, porque eu já tava atrasada, e agora marcou pra tarde, 2 horas pra tarde. Aí eu vou ter que voltar aqui, até descrescendo, não sei se eu vou mostrar essa consulta de tarde ou não, porque... Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu vou virar pra vocês, é tudo pertinho que é as coisas. Bom, vou ler agora no... No outro postinho, ver se eu já aproveitei a vacina, né? Faço alguma coisa pra não... Pra não perder viagem. E aí... É assim mesmo. Qualquer coisa, dá vontade de chorar, mas... Tá bom. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou virar... Vou mostrar pra vocês aqui agora... Onde que eu vou ali no outro postinho, que eu vou aproveitar, vou vacinar, ver se eu consigo, né? Vacinar a vacina da Influenza. Agora, que tá tendo uma campanha aqui na cidade. Gente, o outro postinho ali, ó. Outro bê, isso é tudo pertinho do outro. Eu vou de bicicleta mesmo, sabe? Aí eu vou nesse postinho ali, ver se eu consigo consultar. Ali também tem dentista. E eu vou lá agora. Aí se eu vacinar, eu volto aqui pra falar pra vocês, tá bom? Acabei de sair lá do postinho, fui lá perguntar pra moça. Não, não tem vacina. Tá, a Influenza acabou. Agora eu vou pra casa, né? Vou lá acabar de cuidar das minhas coisas pra eu voltar mais tarde. E aí é... E aí ela falou que a da gripe é a mesma da... É a mesma da... Da coronga, né? Aí eu vou coisar. Vou pra casa agora, cuidar das minhas coisas. Tô muito chateada. Que eu chego por causa disso, mas tá bom. Porque eu penso assim... 18 minutos, se atrasar 18 minutos... Mas enfim, né? Nada é do jeito que a gente quer. Então... Respeitar, né? Então vou lá em casa, cuidar das minhas coisas. E vou lá na minha geladeira. Ver se dá tempo de fazer tudo. E meu dia hoje vai ficar meio cortado por causa disso, né? Porque parece que você começa a fazer uma coisa. E aí você... Para pra fazer outra. Parece que dá um... Não sei. Se você não terminar de fazer aquilo... Pelo menos pra mim é assim. Se eu começar a fazer uma coisa, eu gosto de já ir direto. Aí agora eu vou ficar com o meu dia cortado. Eu saí, deixei as coisas pra fazer. Agora eu vou voltar. E se não der tempo de fazer, eu vou ter que largar e ir lá. E voltar de novo. Mas tá bom. Vida que segue. Gente, eu cheguei aqui em casa. Na verdade já tem um tempo já. Tava ajudando o Eres. O Eres é... Como fala? Talvez o Danilo arrumou um negócio que ele tá arrumando pras galinhas lá. Lá fora. Com a tela. E na hora que eu vim de lá, aquela hora eu passei lá na minha tia. Vou mostrar pra vocês o que ela me deu. O meu recebido que ela me deu. Na hora que ela me deu. Uma abobrinha doura. E já vou fazer o meu almoço aqui. Já pedi o Eres pra desligar de novo a geladeira. Vou lavar essa geladeira agora. Vou arrumando tudo aqui, mostrando pra vocês. Tá bom? Até da hora da minha consulta. Vou botar lá no médio. Na consulta lá. Troquei de blusa. Então é isso. Bora continuar aqui a arrumação. Vamos lá então. Partir a abobrinha aqui. E aí eu vou... Já ralei ela no ralo mais grosso. Nesse ralo aqui que eu gosto de ralar. E aí eu vou deixar ela aqui. Enquanto essa carne tá refogando aqui. Aí eu deixo a carne refogando. Com os temperos já. E já na hora que fritar, eu já coloco a abóbora. Aí eu vou colocar a cebola aqui também. Mas nem vai dar tempo. Porque já coloquei o arroz aqui no fogo também. É a geladeira. Olha o jeito que tá desligada ainda. E não vai dar tempo de eu lavar. Vou ter que esperar na hora que eu chegar. Opa. Na hora que eu chegar. Porque já é um e meio. Não vai dar tempo de eu lavar. Na hora que eu chegar, eu lavo essa geladeira aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. O que o Cuérez tá fazendo aqui. Ele tá fazendo aqui um cercado. Pra colocar as galinhas. Um cercado maior. Deixa eu arrumar o fogo aqui da panela. Enquanto esse feijão que tá cozinhando. Eu esqueci que tinha feijão no fogo. E nós colocamos feijão pra cozinhar de novo. Ou de novo não. Pra cozinhar. E eu vou mostrar pra vocês. O que o Cuérez tá fazendo aqui. Eu ganhei essa tela aqui da vizinha. E aí ele... Tá fazendo aqui um cercado. Um galinheiro. Porque aliás, as galinhas ficam ali. Elas ficam só daqui pra cá. Aí você quer fazer o que, irmão? Você quer colocar ela mais pra cá, né? Minha mãe deu uma franguinha pros meninos. Duas franguinhas. Deu uma pro Crista, foi uma pro Enzo. Cadê elas? Falar nisso. As outras tá batendo nela, gente. Aí ele... Ele tá arrumando aqui. Aí ele até pegou lá, ó. A acessareta plantou as acessarelas que trouxe lá da minha irmã. Eu quero plantar ali minha cebolinha. Aquela cebolinha que eu falei pra vocês. E aí ele tá arrumando aqui. Aí acho que vai chegar até ali, né, Neres? Ali no último pau ali. E deixa assim, pra elas virem mais pra cá, né? Porque daí ela fica com mais espaço. Até mesmo pra elas botar. Porque se deixar ela solta, ela começa a plantar tudo. Gente, ele tá arrumando ali. Pra poder colocar essas galinhas. Aqui na frente da minha casa. Aqui tem um colégio aqui na frente. O colégio que eu falei pra vocês. Gente, eu conversei com o meu... Aí eu sou aleatória, né? Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu ir aqui na sombra um pouquinho. E eu falei com o meu professor. Com o meu ex-professor, na verdade. E ele falou que acha que lá na escola, nessa escola aqui, tem umas fotos minhas de quando eu era pequena, numa caixa lá. Gente, eu apresentava tanto nessa escola. Você não tem noção, não. Eu acho que se tiver as fotos, que ainda tiver lá, vocês vão ver. Eu era só o gravetinho. Mas também, gente, eu dançava. Eu dançava tanto. Pra... Na gincana, pra concorrer aos prêmios. E aqui era uma... Igual eu falei, que era a tela aqui na frente. E agora, essa escola tá tão linda, tão linda. Tá toda branquinha. E... O que vocês acham? De eu ir lá e fazer um... Mostrar pra vocês minha escola, onde que eu estudei. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo aqui. O que vocês acham disso? Talvez é uma ideia da minha cabeça, mas... Eu acho que seria legal. Vou mostrar pra vocês a escola onde que eu estudei. Porque... É uma escola, assim, que... Nossa... É... É uma escola muito boa aqui. Depois, assim, mudou muito, né? As escolas. Hoje, as escolas... Mas é CPI. Não sei na cidade de vocês se é assim. Chama agora CPI, que é uma escola integral. E as escolas... Mudou muito, né? As escolas estadual. E não é diferente, não. E falaram isso também. Eu tenho que ir lá fazer a matrícula do Enzo, fazer a matrícula do Cristo. Afinal, eles não vão estar nessa escola que não vai ajudar em outra. E aí, eu tenho que fazer a matrícula dele, renovar a matrícula do Enzo e fazer a do Cristo. Porque isso vai ficar na creche. Eu não sei se é o dia todo e... Se vai ser... Ou se vai ser meio período. Se for o dia todo, melhor, né? Eu falo assim, porque... Em abril, quando eu ganhei a neném, aí o Cristo, ele depende muito de mim. E eu não sei se meu marido vai estar aqui, gente. Porque ele só está esperando o rio abaixar lá para ele poder voltar para o serviço. Eu não sei se ele vai estar aqui. E aí, por isso, sabe? Eu fico... Na hora que minha cabeça chega, eu fico também. Porque o meu pensamento é que nós vamos fazer uma cesárea. Nós não, né? Eu, o médico, vai fazer uma cesárea em mim. E vou fazer a laqueadura. Se Deus quiser. E daí, eu fico pensando na hora que for de cuidar, né? Porque minha mãe mora na fazenda. Minha mãe tem aquele cobrinho meu que é especial. E minha irmã vai estar aqui. Falar nisso, no próximo vídeo... Vou arrumar aquele quarto lá, que o Filipe dormiu. O Filipe já foi, gente. Ainda agora eu estava conversando com ele no WhatsApp. Ele falou que já estava quase chegando lá em Ribeirão Preto. No Ribeirão Preto, eu não sei onde que é, não. E aí... É São Paulo, né? Eu acho que é São Paulo. O Eros disse que é perto de São Paulo. E aí, ele já foi. Foi ontem, três horas da tarde. Foi ontem, três horas da tarde. E praticamente, vinte e quatro horas, né? Vinte e quatro horas, que ele disse que vai chegar lá três e pouco da tarde. De ônibus, tadinho. Para poder realizar o sonho dele. Então, assim... Aí eu vou arrumar aqui o quarto lá, que eu vou receber uma visita. Vai vir uma visita aqui para casa. E daí ela... Minha cunhada vai vir aqui para casa. Ela está de férias. Vai vir lá de Goiânia. Vai passar uma semana aqui comigo. Eu vou arrumar o quarto lá. Vou deixar tudo arrumadinho. Por isso que eu quero a Elava essa geladeira logo. Porque, gente, eu estou em uma ladainha com essa geladeira. Não é meu ser desse jeito. Quando eu tenho que fazer uma coisa, minha cabeça chega da agonia. E, igual eu falei para vocês. Que a mulher cortou meu dia. Porque agora, duas horas da tarde, eu vou lá. Talvez essa consulta demore uma hora. Na hora que eu voltar, já tenho que lavar rapidão para soltar o vídeo para vocês. Em tempo real mesmo. Porque eu ia fazer tudo isso ontem. Mas, igual eu expliquei para vocês, não deu. Mas, é bem vida real, gente. Tem um povo cortando grama aqui na frente. Pessoal da prefeitura. É bem vida real mesmo. É isso que acontece. É perrengue. É tanta coisa. É imprevisto. Se a vida da gente não for assim, não é vida. Mas, está bom. Então, é isso. Eu vou lá no hospital agora. Lá no postinho agora. Eu vou voltar lá agora. Já é um e meio. Nem vou almoçar. Deixar o Ares continuando o almoço aqui. Que falta só esperar a carne fritar. Igual eu falei. Com a cebola lá. E refogar a abobrinha. Fazer um feijão. E uma saladinha de tomate. E eu vou lá para o hospital agora. Na hora que eu chegar o almoço. Eu estou com fome. Mas, eu prefiro ir com fome. Do que chegar lá e essa mulher não me atender de novo. Falar que eu perdi. Então, eu vou logo faltando uns 10 minutos. Porque quando eu chegar lá. Eu quero ver o que ela vai falar para mim. E eu quero ver se a médica deixa, gente. Eu mostrar para vocês a consulta. Mostrar para vocês. Escutando o coraçãozinho da minha princesinha. Porque, gente. É uma emoção sem tamanho, viu? É uma emoção maravilhosa. É escutar o coração do bebê batendo, né? Então, é isso. Bora lá, então, comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já cheguei lá da consulta. Vocês viram aí, né? Consegui consultar. Escutar o coraçãozinho da neném. Está tudo bem, graças a Deus. Eu cheguei e almocei, gente. Porque na hora que eu estava medindo a pressão lá. Eu sentei no sol ainda. A minha pressão deu um pouquinho alta. Acho que é porque eu estava com muita fome. Aí eu cheguei aqui em casa e eu peguei e fui. Nossa, que sol quente. Aí eu fui almoçar. Quase quatro horas já. Eu cheguei aqui. Porque demorou, né? Porque demorou, né? Demora um pouco. E aí... É... Eu não limpei a geladeira. Eu vou limpar agora. Ficava almoçando ali. Estava até tremendo de fome. Mas só que eu já estou boa já. Se ela está tremendo um pouco, é por causa que... Sei lá. Eu acabei de comer ainda agora, né? Fiz só um quilinho ali. Agora eu vou limpar a geladeira. E vou... Deixar para o outro vídeo, né? Porque esse vídeo não vai ficar muito grande. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, ficou até aqui, muito obrigada. Que Deus abençoa a sua vida. Abençoa a sua casa, tá bom? Então... Vou gravar... Começar a gravar um outro vídeo ali. Fazer um bolinho de chocolate para os meninos. Passei lá no mercado. Comprei uma coisinha de chocolate. Os meninos que ele estava querendo comer um bolo de chocolate. Eu também estou com muita vontade de comer um bolo de chocolate. Já vou gravar para outro vídeo para vocês. Já vou iniciar outro vídeo agora. Já vou lavar essa geladeira. Saladainha, né, gente? Com essa geladeira. Misericórdia. Mas... Deu tudo certo. E está tudo bem. Graças a Deus, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Hoje não foi bem meu dia. Mas... Foi sim. Foi meu dia sim. Graças a Deus. Está com vida de saúde, né? Mas... Foi um dia bem perrengado. Mas foi bom. Graças a Deus, tá bom? Então fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.